Sou Pente Homens e bichos vivendo em paz e harmonia Sou Verde Você também Vinde o Verde Olhar além Nós somos todas as cores Num colorido infinito Viva o Verde Verdade Brasil Eis o nosso grito Sou Verde Sou Verde Sou Verde Verde Eu quero os meus dias de bem Com este planeta azul Poder ver o verde do mundo Cada vez maior Ver o sol e respirar Homens e bichos vivendo em paz e harmonia Sou Verde Você também Vinde o Verde Olhar além Nós somos todas as cores Num colorido infinito Viva o Verde Verdade Brasil Eis o nosso grito Sou Verde 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 Legenda Adriana Zanotto